Parceira Isso As 5 produções Alô Conde e Alô Alisson Que tiro foi esse? Papo de maluquice Culo de agravação Hoje em dia da festa do trepa Vai da xereca Hoje em dia da festa do bota Hoje em dia da festa do trepa Vai da xereca Hoje em dia da festa do trepa Vai 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 Trepa 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 Vai engraçando Vai 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 Bota Trepa Trepa Potas Hoje em dia da festa do trepa Trepa O gente ia da festa do bota Hota O gente ia da festa do trepa Trepa O gente ia da festa Vai, 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 vai Trepa Bota Trepa Trepa Bota Só mil letras Aвин O gente ia da festa do trepa Vai dar xereca O gente ia da festa do bota Vai dar piroca Hoje é dia to upestado trepa Vai dar chereca Hoje é dia to upestado bota Vai dar piroca Trepa, bolta, bolta Trepa, bolta, bolta Trepa, trepa, bolta Deixa eu theço Vai, 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 vai Trepa, trepa Trepa, trepa, bolta, trepa Vai, trepa, trepa Bolta, bolta, trepa Trepa, bolta Sou humildade Vai ser pirata Sete, sete, sete Máximo de respeitinho pra ela Máximo Faz unha, faz cabelo E faz homem de besta Ela faz unha, faz cabelo E faz homem de besta Ela faz unha, faz cabelo E faz homem de besta Mas fimo de respeitinho Tô forte que é uma beleza Mas fimo de respeitinho Eu tô forte que é uma beleza Sete, dando na cabeça aqui Dando na cabeça, sete Dando na cabeça, sete Dando na cabeça, sete Vai, 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 vai Tá na cabeça, linda É o Penalha Sete, dando na Aqui, vamo, vamo Ó, gente, cês tô, cês tô Agora é oficial Meu cabelo tá cortado O dinheiro tá no bolso Eu já saí do trabalho Chama as amiguinhas As que faz boquete E bota a xereca no pau E desce, desce E bota a xereca no pau E desce, desce E brasa, e brasa, e brasa Agg E aí, desce Aí, desce E bota a xereca no pau e desce Mãozema, mãozema Isso Rolou confusão no meu apartamento Paula coia pra fora, Paula coia pra dentro Rolou confusão no meu apartamento Paula coia pra fora, Paula coia pra dentro Pala dentro, Pala fora, Pala dentro, Pala fora Pala dentro, Pala fora, Pala destino de história Pala dentro, Pala fora, alô sai Suspensa, pão, do Pala dentro, Pala fora, Pala dentro, Pala fora Pala fora, Pala fora, Pala fora, Pala fora Pala dentro, Pala fora, Pala dentro, Pala fora Rolou confusão no meu apartamento Ela me ligue, tá perdido sua carro É minha xereca que tá pegando fogo Ela me ligue, tá perdido sua carro É a minha xereca que tá pegando fogo Taca o Sereca pegando fogo Ela tá pegando fogo É o canalha, isso, isso Tá gravando aí, Curuz, hoje a gente tá gravando É IG, paredão, soneca, paredão Música nova, rock Ai, ela me chamou de cavalinho Ui, ela quer sentar bem gostosinho Ai, ela me chamou de cavalinho Ui, ela quer sentar bem gostosinho Calvoga, calvoga, calvo que se mata uma louca Calvoga, calvoga, calvo que se mata uma louca Calvoga, calvoga, calvo que se mata uma louca Calvoga, em brasa, vai, 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 vai Calboga, vai, calboga, vai, calboga Isso, calboga, calboga, calboga Isso, ela diz que eu sou um cavalinho Upa, upa, cavalinho Ai, ela me chamou de cavalinho Ui, ela quer sentar bem gostosinho Ai, ela me chamou de cavalinho Ui, ela quer sentar bem gostosinho Calboga, calboga, calboga Calboga, calboga Calboga, calboga, calboga Calboga, calboga, calboga Embraça, 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 vai, vai Vai, calboga, vai, calboga Vai, calboga Vai, calboga Chiquei modas A melhor Coruja gravador Tem mulher bissexual aqui hoje Tem homem bissexual aqui hoje Você? Você é? Você quer o que hoje? Ela é bissexual, ela é bissexual Tem dia que gosta de Xeca, tem dia que gosta de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Tem dia que gosta de Xeca, tem dia que gosta de pau Tem dia que gosta de tcheca, tem dia que gosta de pau Tem dia que gosta de tcheca, tem dia que gosta de pau Tem dia que gosta de tcheca, tem dia que gosta de pau Ó o Gema, ó o Gema, curta a gravação Diga não preconceito, você quer tcheca ou você quer pau hoje? Eu quero pau, vida Ah, papo de maluquice P-sexual, p-sexual Tem dia que gosta de tcheca, tem dia que gosta de pau P-sexual, p-sexual Tem dia que gosta de tcheca, tem dia vai, vai, vai Tem dia que gosta de tcheca, tem dia que gosta de tcheca Tem dia que gosta de tcheca, tem dia que gosta de tcheca É ao vivo, é ao vivo, vai brazando, vai, 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 vai Toma na tcheca, toma pau, toma na tcheca, toma pau, toma pau Toma na Jack, toma, toma, toma a pau Toma na Jack, toma a pau Toma na Jack, toma a pau Ai, ela me chamou de cavalinho Ui, ela quer sentar bem gostosinho Ai, ela me chama de cavalé Ui, ela quer sentar Vai, vai, vai Calvoga, 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 calvoga Calvoga, 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 calvoga Calvoga, 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 calvoga Não para não entrar, sem braço, sem braço, sem braço Vai, 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 vai Coruja gravações, coruja gravações Vai, 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 vai Esquece, esquece Gême bem baixinho que senão teu pai desperta Fode bem baixinho que senão teu pai desperta Gême bem baixinho que senão teu pai desperta Fode, quenta, mete, quenta, fode, quenta, mete Fode, quenta, mete, quenta Fode, quenta Fode, quenta Ó, Gema Ui, já gravação Gême bem baixinho que senão teu pai desperta Fode bem baixinho que senão tua mãe desperta Mete bem baixinho que senão tua mãe desperta Fode, quenta, vai Fode, quenta, vai, vai Fode, quenta, pode, quenta Fode, quenta, pode, quenta Fode, quenta Mete, mete, mete E brasa, vai, vai, vai Fode, quenta Aumenta o som do paridão, hoje é dia de vibe Cada um mexe seu pico e deixe os morados à vontade Aumenta o som do paridão, hoje é dia de vibe Cada um, eu quero ouvir o puta que pariu bem alto Porra, caralho Vitor Rangel, C3 Pesca nas piranha com um veco do fuzil 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 Meu pagode bate certo, galera do gueto Pesca nas piranha com um veco do fuzil Com um veco do fuzil Cadê o som do paridão da louca? Eu quero ouvir o puta que pariu bem alto Porra, caralho Porra, caralho Porra, caralho Tô pescando a ciranha com um veco do fuzil Pescando a ciranha com um veco do fuzil Até o som do paridão E o dragão de massa É carnaval Pesca nas piranha com um veco do fuzil Pesca nas piranha com um veco do fuzil Pesca nas piranha com um veco do fuzil Vou mandar um papo reto É verdade, eu não minto A mulher que tá solteira abre a boca e dá um gris Canta comigo Canta comigo Vai, vai Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fim no cabelo na régua Mastucando minha só Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fim no cabelo na régua Mastucando minha só FP Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota SP Me bota 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 Eu tô na hype Eu tô na hype SP Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota Ele é marrento com cara de tralha, faz do jeito que nós gostamos Vem com o divino, cabelo na régua, machucando minha só Ele é marrento com cara de tralha, faz do jeito que nós gostamos Vem com o divino, cabelo na régua, machucando minha só FB, me bota, me bota, me bota Canalha, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota Canalha, me bota, me bota, me bota Com a sua gostosa, com a sua gostosa, com a sua gostosa, com a sua bomba FB, me bota, me bota, me bota Canalha De cara de tralha, faz do jeito que nós Vem com o divino, cabelo na régua Cadê as mulheres? Canta! FB Me bota, me bota, me bota Canalha Me bota, me bota, me bota FB Me bota, me bota, me bota Canalha Vem na putaria, vem, vem, vem FB Ai, ai, ai FB, me bota Canália Me bota Me bota, me bota FB Me manda, me manda, me manda, me manda Só quem tá gostando faz barulho pra cá Gosto quando ela mistura putaria e piscina Colança na merda, estica logo soltinha Vai tá malvadão, vai tá tudão Tudo nessa zurra, tudo nessa Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela Vai, 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 vai Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Vocês é você, a fúria Você é você, a fúria Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Essa fú manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Essa fú manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão É só vou mandar para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Essa fú manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Serecão Eu adoro quando ela Mete o louco Eu adoro quando ela Mete o louco Eu adoro quando ela Mete o louco Eu adoro Vai, 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 vai Mete seu cachorro, mete, 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 mete Vê seu casco, vê seu casco, vê seu casco, ''Vê seu casco'' É o Piquezinho, ó 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 Ó o Gê, Mó Gê, ó Itaú C10 Lucas Pagodão Luiz Pagodão Isso Gleiton C10 Índio mandou chover Índio mandou molhar Índio mandou chover Índio mandou molhar Índio mandou chover Índio mandou molhar Índio mandou... vai 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 Índio mandou chover Índio mandou molhar Índio mandou chover 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 Olha a gravação! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai foda com a soça do caralho Ai, ai, ai Ai, ai, ai E agora? Hendon R장이 ao CD Foda com a soça do caralho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Foda com a soça do caralho طo da pele Busca pelo dela, dá tapa na bunda dela Busca pelo dela, dá tapa na bunda dela Alô, Marreco! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Chose aqui pra ficar de 4 Nunca sei, com a mão pra baixo Nunca sei, ficar de 4 Nunca sei, com a mão pra baixo Vai, nunca sei, vai Nunca sei, vai Nunca sei, vai Você, sua amiga, as duas de costas Vai começar a brincadeira do batixota Vai começar vai 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 Vai, bate e chota com chota Não bata, não bata Vai, bate e chota com chota Chota, chota, chota Chota, chota, chota Chota, chota, chota Tá só meu bolo dançando, velho Bate e chota Calzendo Bate e chota com chota Isso No baile da baixinha vai ola a ousadia No baile do arenuzo vai ola a ousadia As novinha vão jogando na onda da palinha As novinha vão jogando na onda da palinha Vitor, Rogel, CD Emporrando qualidade R, 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 V de favela é brega, brega na maloca A sequência e gu gaz, vu bet, batendo na sua xô Pode prende, chota, prende Naalgeme, va, taalgeme, ignora Gê-me, volta ao Gê-me, ó Gê-me, volta ao Gê-me Do baile da vasquinha vai rolar aosa tia Na casa do canalha vai rolar aosa tia As novinhas vão dançando na onda da balinha As novinhas vão dançando Vai, 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 vai Vá lá com o 3 Vá lá com o 3 Ah, o Gema Ai 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 Ai, 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 vou sofrer do caré Esse é o Pique, geral, geral, geral Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Ó, se ela não quer, eu vou É um, é dois, e vai Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré Vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem abraçando Ah, vai, vai Vem cabaré, cabaré Cabaré, a cena Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Atenção a minha família A torcida do Bahia, joga a mão pra cima Torcida do Vitória, joga a mão pra cima Eu quero ver geral Geral, geral, geral Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar É um, é dois, dois, vem cabaré Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem cabaré essa noite, vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré em braço, em braço, me usa Vem, vem cabaré, vem cabaré Vem, vem cabaré, cabaré Tá cabaré? Vem, vem cabaré Dá um sorriso e leva Vem cabaré essa noite Se a novinha não me quer, eu vou brotar no cabaré Vou brotar no cabaré, sim, vou brotar no cabaré Se ela não me quer, eu vou salindo tarde Abraça sua amiga bandida e chama ela e fala Geral, geral Um, dois, vai Vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré, vem cabaré Vem, vem, vem cabaré Vem, vem, vem cabaré Vem, vem, vem cabaré Vem, vem cabaré Vem, 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 vem cabaré Vem, 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 vem Vem cabaré Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem cabaré Vem, v simples Vem cabaré Vem cabaré Vem, v simples Do cisiliu, vida Do cisiliu, vida Do cisiliu, vida Do cisiliu, vida Do cisiliu é gosto gostoso, vô Se a hype souber, canta comigo, ó Não vou badalar Coru não é grava coru não é grava importante Não vou badalar, vou lancer da gente Cala do pênis e bate dança, vai, vai, vai Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma, toma, toma E pra você não paga, vai, vai Toma, 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 toma Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Do sigilinho, vida Do sigilinho, vida Do sigilinho, amor Do sigilinho, ai, sigilinho, vai Sigilinho, vai, vai, vai Não vou badalar, vou lancer da gente Cala do pênis, cala do pênis Não vou badalar, vou lancer da gente Cala do pênis e bate dança, bate dança, vai Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma, 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 toma Caladinha, toma, 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 toma Caladinha, toma, te toma, te toma Caladinha, caladinha Quem gosta de fazer as coisas no sigilinho, aí Quem gosta de fazer as coisas no sigilinho, aí Quem gosta de fazer as coisas no sigilinho, aí eu canto assim, ó Não vou badalar, vou lancer da gente Vocês Vocês Não vou badalar, vou lancer da gente Meta dança de graça, mete dança, mete dança Ai, toma, 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 cala, toma, toma, cala Alô, Alisson, vai de onda, vai, vai Cala, gente, toma Alô, Nilo, Paredão, Júnior, Sul, Cozinho da Cura Toma, caladinha, toma, caladinha, toma, toma, caladinha Ai, preta, ai, preto, ai, preta, ai, preto Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Trezei no suporte e o bolso com várias notas Emoji me abandonar minha foto logo Ai, preto, quem tu pega, ai, preto, quem tu come, ai, preto, ai, preto Eu sou a candona da série que eu tô gritando Ai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Vai, amor, estou a candona da série que eu tô gritando Ai ai ai, bora com as rodasca do caralho Ai 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 Bora com as rodasca do caralho Ai 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 A rentún minhas costas quando eu passei com ápia Trezei não sou forte e eu monstro com várias Remos de fabando na minha foto logo ser outro Fala pra mim que isso pega, quem isso come Quem se pega, quem se come Quem se pega, quem se come Lembra a raça Eu sou a câmera da série que eu tô gritando Vai, eu vou Toca a nota Vai, eu vou Você tira energia e foca a tru aqui Vai, eu vou Vai, eu vou Toca a nota Ai, ai Vai, eu vou Toca a nota, perfeita, eu tô gritando Vai, eu vou Toca a nota Vai, eu vou Emoji babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Quem se pega No máximo de respeito, continua no funk Continua no funk, continua no funk Cadê os negão favelado bonito que tá presente aí, porra? Ninguém respeita os pretos, porra, assim ó Emoji babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Ai, preto Quem se pega Ai, preto Quem se come Ai, preto Quem se pega Ai, preto Tocando na tapé, pé, que tô gritando Vai amor Puta vem atualização Vai amor Tocando na tapé, pé, que tô gritando Vai amor Tocando na tapé, tô no parado Vai amor Tocando Eu vou o Gabriel C10, Vito C10, me limpe atualizações Vai amor, vai amor, vai amor Eu falo canalha, cês falam te amo Eu falo canalha, só que tá no piquezinho me assim ó Canalha, canalha, castasta, maconha, cerveza, canada, cachorra Vai, 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 vai Só, só coloca a dança, 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 só coloca a dança. Eu ja tou ficando maluco E entre quatro paredes o bagulho fica com A presidente da Ana gotta padeceresse Jaca, cara da minha cara E já tô ficando maluco E entre quatro paredes o bagulho fica doido Oh, desce! Desce com a veneca na minha cara Sobe! Sobe! Sobe com a veneca na minha cara должна ficar feita Com a veneca na minha caralerweile Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que em nós pode Tem tudo que ela quer em ouço a louca Lança balinha e maconha da forte Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela chega logo no guarida E pergunta quem é o coroa O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar check pro coroa O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar check pro coroa O que ela... Vai! Não para não! Vai, 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 vai! O que ela quer dar pro coroa? Pro coroa? Pro coroa? Pro coroa? O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar check pro coroa? Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Ela quer dar check pro coroa? Ela quer dar check pro coro? Ela quer dar check pro coro? Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que não se pode Tem tudo que ela quer e ouça a louca Lança balinha e maconha da fonte Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela chega lá com o do 40 e pergunta Quem é a coroa? O que ela quer dar pro coroa? Pro coroa? Porque ela quer dar pro coroa Ela quer dar CK Não para não, não para não Vai, 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 vai Sex, sex, sex 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 Olha o céu Brota na favela, vou mostrar como é que é Brota na favela, o time mostrou como é que é Brota na favela, vou mostrar como é que é Brota na favela, vou mostrar como é que é Vale pra botar nesse badasses R.E. Vale pra botar nesse badasses R.E. Vale pra botar na... Vale pra botar... Vai levar voltado em cima da S.R.R. Vai levar voltado em cima da S.R. Coruja Gravação! Na melhora não se bate e tudo acontece Na melhora não se bate e tudo acontece Vou botar você de quarto, sequenshade e mete mete Sei que familiar! Vá aí, meu podcasts! Seqenshade e mete 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 Mete! Mete! Mete, mete mete Seqenshade e mete mete Mete, mete mete Mete, 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 mete Não pode não, vai, vai, vai Mete, 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 mete Mateus Filmes, Jones, o divulgação Mete, mete, mete Tá na onda, tá na onda Chega a sonde mete, mete Mete, mete Vamos ver, irmão, o pole Seu erro Seu erro É essa que me engana Meu erro A gente da prazer na cama Pole, bota na checa Bota na checa de strama Pole, bota 幕4 UCD Kererte, paredão Bole, bota Bole 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 Bota na tchaca, bota, bota na tchaca, descrata, bota, bota, bota na tchaca, bota, bota na tchaca Onde está o cabocê, cabocê tá aí, cabocê tá não, cabocê tá, cabocê tá no chão Cê tá no chão, cê tá no chão, cê tá no chão Senta no chão E feira, motorista, maconheira, cabelereira, e feira Você sabe o que ela é, meu Bacica e Z Aba, peca, 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 peca Bacica, 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 Bacica E braça, não para, vai Bacica, Bacica Alô, Lucas, o escritório é o Bacica Bandida, bandida, bandida Bandida, você, você Cablereira e feira Motorista, maconheira Cablereira e feira Você sabe o que ela é Eu tô aqui descansando Bandida, saia, saia, saia Bandida, bandida Bandida, bandida, bandida Bandida, bandida, bandida Brumos Depositão, equipe só Isso Bandida, bandida, bandida Bandida, só a quadrina, só a quadrina Ela é do que eu Antes, antes só tem bandida no baile Antes, antes só tem bandida no baile Antes, antes só tem bandida no baile Vou chupar, só bebê, beca E brasa, vai Eu vou chupar, só bebê, cantando Não farei,blica Eu vou chupar, só beca Até gozão Eu vou chupar, não farei, brincando Vai chupando, vai Vai chupando, vai Vai chupando, vai Vai chupando Até gozão Eu vou chupar, só beca Até gozão Então goza, vai Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha que o canalha Só quem tá feliz, tira o pé do céu, vai Bastando no baile o bote do pau perigoso 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 Cuida gravação Serequinha perigosa, serequinha violenta P.P.K. Fala que a piroquinha não entra 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 Passando no baile o bom cheio do Pampiri Pampiri todo Passando no baile o bom cheio do Pampiri todo Esquerra Pampiri todo Prepara, prepara, que hoje tem carnaval Prepara, prepara, que é carnaval da hype Prepara, prepara, que é carnaval da hype O meu pulmão é pra sair do chão, hein? Um, dois Um, dois, três, dois Vou lá no pau, perigoso Vou lá no pau, perigoso Vou lá no pau, vou lá no pau Vou lá no pau, vou lá no pau Vou lá no pau, perigoso Se o canário tem a senha, vai O canário tem a senha que te deixa fraca O maloca tem a senha que te deixa Cortando o cheiro Eu fico fraquinha Pra cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha Eu fico fraquinha Ai canalha, eu tô fraquinha Ai canalha, eu tô fraquinha Toma, toma, toma só na pepequinha Toma, 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 toma Toma só na pé, péquinha Toma, toma, toma só na espera Ó o Serra, cruza a gravação Toma pé, péquinha O canalha tem a senha que te deixa pra aqui O maloca tem a senha que te deixa Cortando o cheiro Eu fico fraquinha Eu fico fraquinha Tudo tatuado Eu fico fraquinha Fumando barziado e aí Eu fico fraquinha Ai, canalha, eu tô fraquinha Ai, canalha, eu tô fraquinha Toma, 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 toma 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 Tom Eu quero ouvir a voz de vocês falando, eu deixo assim, você deixa, eu deixo, você deixa eu botar na xerequinha, botar na xerequinha, botar na xerequinha, botar, 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 Eu quero ouvir a voz de vocês falando, eu deixo, você deixa, eu deixo, 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 eu deix